Salve galera, beleza? Tchau Ribeiro na área Nesse vídeo aí nós vamos destrinchar o porquê da pentatônica tá? De onde que ela surgiu como que funciona de onde que ela veio e tal eu sei que a maioria dos músicos usam a pentatônica diz que é uma escala de 5 notas, perfeito mas quando alguém pergunta pra você assim por que pentatônica? por que tiraram as duas notas pra gerar a escala pentatônica? a grande maioria do pessoal não sabe te explicar mas vamos lá destrinchar esse negócio aí vamos fazer, eu vou fazer tudo pra esse vídeo não ficar tão imenso, certo? então bora pro vídeo, vamos lá funciona da seguinte forma eu tenho aqui uma escala de dó maior no caso aqui esse quarto grau que no caso é o fá ele é uma sensível uma sensível com resolução descendente e o sétimo grau que no caso é o si ele é uma sensível com resolução ascendente ou seja quando eu paro no quarto grau no caso o fá ele pede pra mim voltar né quando eu paro no si ele pede tá passando um avião aí certo? voltando quando eu paro no si ele pede pra mim terminar certo? então ficou aqui se eu paro no fá ele pede pra voltar se eu paro no si percebeu? ele pede pra terminar então resolveu-se tirar então o quarto grau e tirar o sétimo grau que no caso é o fá e o si então gerou-se a escala pentatônica ok? você pode tocar esse quarto grau e esse sétimo grau? pode só tem que tomar alguns cuidados no tocante é o quarto grau e o si também você tem que tomar cuidado só que eu particularmente acho que ele é mais maleável porque ele na verdade é uma sétima maior do caso de dó né o si é uma sétima maior aí entra aquele lance da pentatônica relativa que é lá menor né então a gente tá falando de dó maior e lá menor qual que é a diferença de lá maior e ou de dó maior e lá menor funciona da seguinte forma no caso de lá menor eu tirei as mesmas notas que no caso é o fá e o si só que pelo fato da pentatônica de lá menor ter começado pelo lá elas simplesmente trocaram de posição o si virou uma segunda e o fá virou um sexto né o sexto grau então eu tenho o segundo grau e o sexto então se alguém perguntar pra você ah o que aconteceu pra mim gerar uma pentatônica maior o que você fez por que você tirou como é que é você vai falar ah bom pra mim fazer formar uma pentatônica maior no caso a gente tá falando de dó mas serve pra qualquer tom você vai tirar o quarto grau né no caso o fá no caso a pentatônica maior você tira o quarto grau que é o fá e o si tá que no caso o quarto grau ele é uma sensível com resolução descendente e o si uma sensível com resolução ascendente ah e a pentatônica menor legal é a mesma nota só que elas mudaram de posição você vai tirar o segundo grau e vai tirar o sexto como que elas mudaram de posição se eu fizer a pentatônica de dó maior é isso aqui ó no caso esse shape né então você percebeu aqui ó a escala dó, ré, mi, fá um, dois, três, quatro cinco seis sete eu tirei o si e tirei o fá certo ó um, dois, três, quatro tirei eu tirei esse cara fica tirei esse cara ele vem pra cá só que se eu pensar em lá menor o si ó lá, si ele já virou uma segunda então eu tiro o si já vai direto pro dó ó a escala seria lá, si, dó, ré, mi, fá então ficou um, dois que é o segundo grau a terça menor quatro, cinco, seis que é o fá aqui então o fá saiu então o fá saiu lá, dó, ré, mi o fá ele sai fica sol lá, dó o si saiu lá, dó ré, mi, sol, lá, dó então da pentatônica maior eu tiro o quarto grau e tiro o sétimo grau da pentatônica menor eu tiro o segundo grau e tiro o sexto grau isso gera pra mim a pentatônica maior ou menor de um tom tá, um relativo do outro bom eu espero ter sanado a sua dúvida tá, ter tirado todas as suas dúvidas bom se você gostou desse vídeo aciona o sininho se inscreve no canal aciona o sininho deixa aquele like porque isso incentiva a gente é a trabalhar um pouquinho mais né incentiva pelo menos a gente percebe que a galera tá curtindo os vídeos tá espero que você tenha gostado espero ter sanado a sua dúvida tá e bora tocar guitarra galera pra quem tiver interesse é só chamar aí no whatsapp tá eu vou deixar aí na descrição do vídeo tamo junto é nóis